Bairro Alegre aqui, em Timóteo, Minas Gerais. Olha que lindo. Embaixo desce o rio Piracicaba. Lindo aí, que lugar chique. Gabou de morar. Estou em cima do prédio aqui, filmando aqui de cima. Está vendo aí? Esse é o Bairro Alegre. Bairro Dourado fica na frente. Santa Maria, lá no outro cantinho. O meu Bairro Dourado, lá em cima. Olha que lindo. O sol está se pondo. Olha que tarde linda. Olha que legal é o coronel fobiciano. Está vendo aí? Olha que você pegou o sol se pondo aqui. Olha que legal é o coronel fobiciano. Vai se fazer uma queimada pelo lado de lá. Vendo aí? Está curtinho. Tem um cachorro gritando ali. É isso aí, galera. Tudo próximo. Tudo que aparece. Isso aqui é o nosso nome do YouTube. Tudo de várias variedades. As variedades de vídeos. Para você poder animar mais um pouco. Tudo próximo, aquele que me fortalece. Tchau. 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 Obrigado.